A CIDADE NO BRASIL O meu pai está feliz lá em casa, está me apoiando lá. E bom xaxuxa, eu deixei da minha namorada lá. No domingo, agora vem com o Jesus. Fiquei lixo. Como assim? Você tinha andado de parque? Andei de parque. Paguei pra todo mundo. Paguei pra cunhado todo, paguei pra todo mundo. Você achou o que? Você achou o que? Minha opinião, eu mudei simbora. Pode dar uma espirada, pode dar uma espirada. Aí mandou ele embora. Foi. O dinheiro acabou. Toda vez que o Jair do Gato, meu pai ficava perto de mim, saía da porta. Você tem o canto da hoje. 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 E ele feliz. Feliz, contente. E eu ia pro banheiro, pro gato, eu tinha na minha mente. E embaixo de outro, o homem deu em cima de outro. Olha o tipo de flexão, logo cheio que você recebe. De o que? Logo cheio que você recebe de reflexão de uma funk mandou. De que? Uma funk, um tipo de flexão. Flexão. Flexão, olha o tipo de flexão. Ou reflexão. Flexão, olha o tipo de flexão. Fica o puto e deixado. Vai chafar, deixa o cachete. E aí você deve estar se perguntando, quem é Xunda? Xunda é aquele que comeu a tua bunda. Que reflexão do crânico? Puta com cuncha, comeu punta. Cuidado com as pessoas e com as coisas que você atrai pra sua vida. É como diria o velhinho sábio, Xunda. Tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas. E aí você deve estar se perguntando, quem é Xunda? Xunda é aquele que comeu a tua bunda. Ô velhinha, escuta esse ar do maior de Deus. Mandei o sério do vandeado. Escuta esse ar do povo, que mandei pra fã. Bom dia, sua paliga, safada. Isso é flexão, mano, pra uma pessoa que acorda logo cedo? É uma flexão boa. É pra mandar safada esse negócio de puta, não? Chega. Minha fama já tá no pó. Já tá no lixo. Só tô puto. Eu vou... Sua opinião, eu não é de nada, eu não é de nada. Eu chamo a minha tia paliga, safada. E quem não acorda logo cedo, um cidadão com uma mensagem legal de puta. Você chamou ela de quê? A paliga, safada. O meu assento, meu pai, o meu nome tá limpando em peneiro. Do caso dessa moça, minha namorada, limpando. Meu pai quer pôr um dente de mim, quer ter um cachete de mim. Na minha mente, homem, homem em cima de outro, embaixo de outro. Mas eu sou... Brincadeira, brincadeira, safada. Eu sou que seu pai tá maior feliz porque você tá com a mulher agora, né? A fé ele estende. E ele disse o quê? Eu já sei já. Eita, meu filho é o homem. Na minha mente, homem embaixo de outro, embaixo de outro. Meu pai, meu filho é homem. Essa filha do cango nessa, eu não sabia nem o meu nome, porque eu lembro que é uma sua. Do meu pai, de um cachete feliz. Você tomou um cachete? Foi. Essa filha do cango nessa, eu não sabia quem sou eu. Eu não sabia quem sou eu. No fogo, eu e ela, eu do dia. Um momento, eu não aguentei mais. Você o quê? Um momento, eu não aguentei mais. Ah, sim, não aguentou. Aí ela disse, você gosta de homem, então de mulher. Eu disse, eu sou bissexual. Você o quê? Bissexual. O que você disse a ela, cara? O que você disse? Eu sou capaz de ser hétero, de se bissexual. Confirou. Eu sou capaz de pessoa. Eu gosto dela. Eu gosto de show. Eu vou achar ela feliz. Isso é o pai morto de orgulho, hein? O filho dele é um machão aqui, macho. Furando no couro. Furando no couro, tem a cama que é boa. Aí você disse que era o quê? Bissexual. Eu falei tudo errado. Ô, Verninha. Eu posso mudar de papo? A gente estava na palha. O Chuka Nova precisa da namorada. Para todo mundo se arrachando com a namorada. Eu não aguentei a olhar para ela. Tem um guiso de lixo. Ela é muito feia. Eu não gosto de falar de ninguém. Antes de chegar na minha vez, eu vou falar, é muito feia, mal-morada, não fala com ninguém. É uma cara feia. Não, eu acho que era o jeito dela, assim, toda mal-morada. Eu estava com a cara de fedor, brigando com ele. Feitou assim. É, não, mas não é fedor assim de coisa, não. É a cara de fedor dela. Mas também, eu acho que é o Jucalove. Deve estar um trabalho agora com aquela menina e tudo. Feitou e chubaco. Eu vou colocar uma música aqui no telão. Eu vou reagindo. E você vai reagir ela. Tipo, a música vai falar sobre alguém. Você vai dizer assim, o que você achou da música. Eu vou falar a minha opinião. Vai reagir. É. Eu já tinha terminado, quando você olhava como eu. Eu já tinha separado, o farol de ciência encheu. Eu já tinha terminado, quando você olhava como eu. Eu já tinha separado, o farol de ciência encheu. Você pode ver aí a música de Gabi Martins e Thierry, né? O nome da música é Printis. O que é que você entendeu sobre a música? O velhinho é sumindo a música. O povo é fofoqueiro. Não tem se o povo ser feliz. É igual de amante, é igual de taisão. O meu entender, ele estava se conhecendo. O povo fala demais, não era amante. Ele estava se conhecendo melhor. Se conheceu, pode dar uma facção, velhinho? Pode. Foda demais. Goste muito. Faça sexo. Goste. Tebe pacaiaro. Foda demais. Foda. Tebe pacaiaro. E goste muito. Goste. 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 Tudo isso. Deixa a pessoa demais. Você gosta de falar de mim e do povo. Você tem a língua grande. Mas você não tem nada a ver agora. Fala de falar de mim. Isso que eu pensei por coisa de homem. Pô. O povo é gorda pra falar do povo. O povo é gorda. A reflexão que você... A reflexão que eu vou deixar, eu vou ter papacaiaro e vou fuder com o xoxo. Ainda você vai falar de mim e eu vou comer o povo ainda. Boa tarde. Juca love, sua gata. Depois vamos conversar, hein? É o que, Juca? Eu tô sabendo aí que ele anda falando de mim e da sua gata. Quem? O Eberto Solari. A mulher dele é mais enrolada do que o cabelo do Ziba. Como é o nome da gata? O nome da gata? O nome da gata é Beatriz. Beatriz, tá dando trabalho ele, Beatriz? Tá dando trabalho todos os dias, né, Beatriz? É. Super animada, Beatriz. E eu aqui, ó, passeando com a minha gata, eu não tô nem aí pra ninguém. Vai lá, Juca, vai ser feliz. Ai, o cara que tira aqui, ajuda aqui, ó, negócio do lixo. Mas ele gosta de beber de sua porra. Tá bonita, não? E aí, baixinho? E aí, rapaz? Você tá trabalhando na nossa gravação. Você tá trabalhando pra caiaro hoje, velho. Já trabalhou pra caiaro. Mereceu uma pista. É o que, baixinho? O que você quer? Pô, bebê cachacha. Rapaz, deixa aí ruim. Olha, louquinha aí. Cachaceiro, safado, merece uma bicha. Vem de dinheiro, ela tá trabalhando com a faixa. Merece uma bicha, cara, safado, do carinha da peste. Vêninha, tá rindo, tá rindo, viu? Tá indo, velhinha, viu? Tá indo na minha cara e da sua casa. Na da minha, não, da sua. Andar com o cara, safado. Caiaro, safado. Caiu o cachacheiro, safado.